Música Salve galera da Elision Guides, beleza? De boa de volta e sejam bem vindos a nossa série de Kirby Adventure né Para Nessos, sexto episódio, Orange Ocean Bom, no episódio passado vocês puderam ver que eu não estava com o Hammer no final né Mas o que eu fiz foi voltar aqui ó Derrotar o Hammer aqui na arena, nessa área Porque nós vamos precisar muito do Hammer para pegar os dois primeiros switches Então façam isso que é melhor do que ficar tentando pegar na roleta lá né No mix quando você suga dois inimigos Bom, então vamos lá Temos switches em todas as fases, da primeira até a sexta Então bora começar né Lembrando muito cuidado aqui Bastante cautela para não perder o Hammer Aqui dentro da água já não tem como Recuperar né A estrela quando a gente perde a nossa habilidade Aqui eu não vou entrar não Tem só uma luta com daquelas Cartarugas que usam o golpe Troll né Já perdi o Hammer Deixa eu só voltar Só um minuto Já volto galera Beleza, voltando aqui né Esse cara aqui me trollou né Cadê ele O que eu tenho que fazer foi carregar o save de novo né Se não eu ia ter que ficar Para sair da fase eu teria que passar ela e voltar né Eu preferi já carregar o save de novo E essa parte aqui é chata mesmo Cuidado aqui para não ser atingido Aqui para esse cara também Vamos quebrar aqui Pegar uma vidinha né Vamos lá Aqui também é tenso Por causa dos Fireballs ali Você tem que ir devagar Não adianta tentar passar voando Porque eles vão para cima de você Ó Cuidado com esse cara chato aí Deixa ele ir ó Vai, se mata aí Maravilha Agora a gente vai Muito cuidado mesmo aqui Deixa o Spark também cair Ó, o Fireball já ficou louco Agora tem que tomar cuidado Boa, vai embora Até chegar aqui ó Nessa porta aqui a gente tem que chegar Ó Para a gente poder quebrar esse bloco Então vamos pegar a vidinha aqui né Maravilha Não precisamos do M Então vamos descer aqui Beleza Primeiro Switch Coletado Tem mais 5 ainda Vamos lá E o Hammer vai ser necessário até o segundo Então pode ser que eu perco o Hammer E tenha que ir dar um recorte básico de novo né Então vamos lá Cuidado ali Ó, olha a velocidade Tá esse troço aí Boa Aqui também Ó, quase Ele saiu Boa Maravilha Vambora Até perder fácil não vai ser né Bom, recadinho aí galera Para a nossa página da EG Do Facebook O link está sempre na descrição A gente sempre Estamos publicando lá Quando sai vídeo novo né Então é isso Então é isso Arrecadado Deixa eu só Concentrar um pouquinho aqui Para tentar não perder o Hammer de jeito nenhum né Ó, quase hein Passou perto Esses caras que pulam aqui são bem chatos Que nós coletamos E morre mais uma vida Só um momento eu já volto Beleza galera Voltando aqui Deixa eu fazer um pequeno corte que chamaram aqui em casa Mas O pessoal já foi embora Então vamos aqui ó Liberou o museu Aqui temos um A Welna Vamos pegar A Will Não sei como se pronuncia né Mas nós vamos estar pegando Vamos ficar com o Hammer Que mais uma parte A gente tem que ir com cuidado Aí Ele se mata Esse sapo é chato Ó, onde ele está ali ó Em cima da cachoeira Vou tentar aqui Cuidado com esse cara Porque soro é chato Não consegui pegar Beleza Beleza Vamos aqui agora Continuar Com o Hammer Bem Tranquilo aqui Opa Beleza Vamos entrar nessa porta Aqui é tenso Aqui é tenso Por causa dessa bomba Ó Ela faz se perder a habilidade Chata pra caramba Mas beleza Consegui Cuidado com o canhão Ação de cautela Aqui Tem aquele cara louco ali Vamos subindo aqui Desviando Até chegar aqui ó Chegou aqui Beleza A gente tem que vir aqui E Quebrar aqui né Bater nessa Sacra madeira E chegamos no switch Beleza Segundo coletado Vambora Vambora Opa Acabou bem na minha cabeça Vem pra cá Tá com o Hammer mesmo Ali você pegando os dois ali Você consegue um mix né Sugando os dois muito tempo E aí vai dar sorte né Até conseguir o Hammer Eu preciso ver assim Manter ele É um pouco chato né Você tem que jogar com muita Cautela Mas é Mais tranquilo De se fazer Não Não vai me acertar não Fireball Deixa o tornado pra lá Vambora Aqui já não é obrigatório Mais ficar com o Hammer Tá Então Vamos Se de caso eu perder Ele Perdi É Só falar né Ah ele tem um UFO Vamos sugar o carinha Pra poder pegar o M E recuperar a nossa life Não para só não Sai cutter Ah esqueci Vacilo Quando você Sugar Não dá o tempo De você soltar E sair voando Eu queria só A habilidade do mágico Ali Não a para só Mas mesmo Eu eterno Não vou querer Não Ah bomba O problema É se eu tivesse Mais pro canto Ali O O back Que eu ia tomar Ah esse que eu preciso Boa Vem pra cá O back Que eu ia tomar É me jogar Pegando fogo Com a da bomba Eu ia me ferrar Bonito Vamos levar isso aqui Vai ser bem importante Não que é obrigatório Tá Mas eu quero ver Se consigo Umas vidinhas a mais Bom Já recuperei Que eu perdi Que eu perdi De besteira Vamos lá Pegamos o segundo switch O que ele liberou Mesmo aqui Museu Ela liberou a arena Não vou ver Não vou ver quem é Agora Porque eu não quero Perder Essa magia Vamos lá Mas bem que não é Nessa fase Que ela vai ser Obrigatória ainda Ah vamos lá É na próxima Ah o leão Lá do fireball Filho da mãe Olha ele pulou Solta estrela Vai Isso garoto Toma De novo Vai mais um Vem cá Slash Beast Megaman X4 Vem pra cima Isso Toma É ele é o fireball Mesmo Beleza Mostrei pra vocês Estão aqui A arena Então vamos lá Pra fase Achava que era agora Que a gente ia precisar Daquela habilidade Mas não é ainda não Bora seguir aqui Só Tranquilo Até chegarmos A parte do Switch Boa Aqui ó Aqui vai ter o hammer É por aqui a parte Mas Vamos detonar o hammer Primeiro Vai lá garoto Toma Toma mais um Fireball E outra Mais um Você já era Foi Nossa Ainda me deu dano Aí Beleza Vamos aqui pegar o hammer Não é obrigatório Pode ser o fireball Pra você quebrar aqui ó A gente já vai ter que Mudar de habilidade Do globo Só pra gente entrar Nesse pedacinho Fora Aqui ó Você estoura Bem onde tá esse bloco Você quebra ele Aperta pra cima Tem uma porta secreta Aquela vida eu sempre Acaba não pegando A gente tem que vir aqui ó Entrou aqui Já fica esperto Pra você sugar o O laser ó Beleza Você volta Aquela vida eu sempre Trollar Deixa pra lá Vamos entrar aqui Aqui destrua o fireball Fiquem esperto Você tem que jogar o laser Desse ponto Pra ele bater lá na outra Parede e descer Descender o pavio Se não você tá dentro Da água Não tem como Atirou Já vem pro canhão Beleza Tá aí o switch Liberou o minigame Lá do Crank Fever Vamos seguindo Então agora é só Vazar por essa porta E vamos só Subindo Rumo ao final da fase Desviando esses caras aí Vamos pegar uma carona Estrela O Cribe tomou Capote Vamos seguir aqui De boa Só acabando Com os inimigos Desviar do coco Vamos ver se a gente Consegue mais uma vida Acho que não foi Dessa vez Não, quase Beleza Já pegamos metade Switches São seis Um em cada fase Vamos aqui no Crane Fill A gente descola Mais umas vidas Vamos lá No maior aqui Acho que não deu Pelo Aonde eu deixei Ele pra ele pegar Vamos ver É, acho que não Vai cair Não, beleza Agora tá bem longe Vamos tentar ele Vai Acho que não deu Passou um pouco Se encaixar bem ali Vai Ah, não deu Beleza Acabaram Esses créditos Aí As duas vidas Estão pra conta Maravilha Vamos pra quarta fase Aqui vão O pé Que os cocos Vão cair na nossa cabeça Aqui Aqui tem o ball Aqui que eu precisava Lá naquela habilidade Do Do mago Falei pra vocês Lá do mágico Mas beleza Vamos aqui com os words Não sei se essa S-word funciona Aqui não Não quebra aquele bloco Ali não Vamos descer aqui Não sei se vai dar certo Acredito que não É, não dá Precisaria quebrar ali Aquela Com a magia Conseguir destruir Esse bloco Uma bomba Mas não Não deu Eu ia pegar Três vidas Mas uma pelo menos Eu vou pegar Vamos pegar Ali Vou pegar Um suquinho Esse é o canhão Vamos pra cá Ó Três vidas Eu ia pegar Se tivesse aquela Com o mago Se ele chegar Com o mago Aqui Mas só uma aproveita Só descer aquele bloco Lá Que vocês coletam As vidas As vidas Mas como que eu fui Tengito pelo suquinho Ele Vacilei Só sai sword Fazendo graça Não Agora que vamos Descer pra cá Aqui a gente sobe Cuidado que tem Uns cutters ali É, acho que eu Tinha que ter destruído Bom, vacilei Mas deixa pra lá Tão bastante vidro Não vou subir Lá de novo não Acho que tinha que ter Destruído o bloco E não Não destruí Como eu fiz Mas beleza Vambora Aqui ó Desçam aqui Bem nessa entradinha Aqui ó Tem uma porta falsa Aqui ó Tá aí o switch Beleza Deberou o clima Ninguém dos ovos Vamos nessa Agora é só subir Uns guardei tentando Me ferrar Não tô precisando Tomar um suquinho Beleza A bomba não me atingiu Perdiu Bom, vou lá tomar um suco Pode me atingir de novo Não tem problema É O suco sumiu Foi isso É, foi isso Trollado né Ah, tá ali Tomar um suquinho Agora cuidado com aquele Bicho ali Agora o cogumelho vai ficar ali Tentando me trollar né Vamos subir Ah, bom que me atingiu Maravilha Vamos subir aqui Olha lá Essa habilidade aqui Que eu precisava Mas agora Já é tarde Vou voltar na fase Mas não vou fazer isso não Aqui seria bacana Bom, vamos voltar Para sol Para sol tá aqui ó Ó, porque ó Só você subir voando ó Pode deixar os fios cair na cabeça Não dá nada Ó Tranquila Vambora Vou deixar que os cocos caia É, só não vou perder o coração Como eu aqui né Ó Vou deixar cair na cabeça Não tem problema Vamos ver se a gente descola mais uma vida Agora acho que foi hein Não Beleza Vamos pra Quinta fase O que que esse switch liberou aqui Ah, claro Vem ganhando os ovos né Vamos lá então Tentar Raramente eu consigo ganhar uma vida aqui Vamos tentar Ah Comi bomba Muito rápido Três mil pontos Vamos lá pra Quinta fase Não Opa Quase que eu morro aí ó Pegar o freeze Aqui é o ice Fora ice Teve de me atingir né Maravilha Needle Cai aí então Ali tá o Laser E aqui o spark Vai me seguir mesmo Não senhor Bom Não vai explodir não Beleza Vamos aqui pegar o tomate Maravilha Só descendo aqui de boa Tem aqui que me atingir né Maravilha Beleza Afogou todos os Fords ali Pra cá não tem nada tá Vamos subir Esse switch aqui também é um pouco chato Legal Tem que pegar o fire Provavelmente eu não vou conseguir de primeira Tá Porque é meio Chatinho Vou tentar Primeiro você destrói aqui Não caia ali ainda não Ó Vocês estão vendo o pavio ali Vai ser necessário O canhão tá aqui embaixo Ó Você tem que ir lá do outro lado Ou que os inimigos Um respawn Lascada Você tem que soltar o fogo E sobe Sobe Se não houvesse amanhã Ah Não pôde ser atingido Não podia Ó O canhão atirou Vocês não Nem consegui de primeira Essa parte aqui é meio chata Por causa dos inimigos Não é nem tanto O percurso dos inimigos Atrapalha bastante Vou pegar aqui o fire De novo Provavelmente eu vou morrer Tá Se demorar muito pra eu pegar Eu vou acelerar Ó Soltou Correu Agora dá Ó Beleza Aqui tá o switch Beleza O quinto Pegou Foi o minigame Lá do Velho Oeste Legal Quando a gente pega o switch Recuperamos nosso life Né Agora Vambora Acho que não deu de novo É Tô errando agora Vamo lá Tá aqui embaixo Nosso minigame Kick Ground Ficar um pouco quieto Deixa eu conseguir alguma coisa Aqui Vamo lá Tô muito lento Tô 18 Nossa 20 Vamo ferrar logo Opa Agora fui bem Tomei na fuça Um 14 O cara foi rápido Pra caramba 5 mil pontos Beleza Vamo lá Pra sexta E última fase Desse mundo E o sexto E o último Switch Também Isso aqui É mais tranquilo Pra pegar Do que o último Ali Que a gente pegou Da quinta fase Passar pra lá O que a gente tem que fazer Entrar aqui Vamo aparecer UFOs Ó Vamo pegar o UFOs Ó Tem que descer aqui Cuidado com o Ice Ele que tenta se matar E te trollar Você entra aqui Tá aqui ó Bem simples Prático Libera o Warp Pra gente Juntar pro mundo Anterior Maravilha Pegamos os 100% Aqui nesse mundo Já também Então vamo bora Agora Eu vou vir nessa Parte que vou tentar Aí com o UFOs Opa O UFOs Mexe bem rápido Os UFOs inimigos Também Aqui vai ser uma parte Que a gente vai pegar A imensibilidade Um pouco mais a frente Aqui Vai ajudar bastante Com o UFOs Da velocidade Ó Ali tem um Um M Ele é um tomate Mas não precisa Estamos com o life Cheio Aqui vamos na porta De cima Tem esse Tem o boss lá Os caras na bomba Ó Vamos virar aqui Que você pega um ângulo Vai pra lá Vai Pula lá Nossa Nossa Não aqui Não vai me deixar Ficar com o UFO Nossa Tá difícil Agora era a minha chance Mas eu tive que errar Nossa Cara Vocês estão Brincando comigo Não Tá difícil Vamos morrer Aí Um foi Agora fica mais tranquilo Toma Cara Quase Vamos pegar A intensividade Vambora Pega o UFOs A intensidade dele Só Atravessar a tela Agora Cheio de inimigo Aqui Vambora Não vou nem Tocupar com a vida Quero chegar no final da fase logo Agora provavelmente eu morro Vai ter a batalha com esses caras Aqui Porque é o finalzinho da fase Já Nossa Não teve nem jeito Beleza Os caras me cercaram ali Mas agora vamos lá Então vem aqui Estituar os caras Aqui Toma Complica Ali é o gelo Beleza Está indo Tinha que tomar um dano Ali O gelo aqui Atrapalha Nossa Não acredito Esse hit Se fosse um buraco Ali Já era Olha o Cutter Aí Pronto Beleza Vamos lá Nada Em 3 ainda Beleza Conseguimos Agora aqui Não precisa pegar nenhuma habilidade Daqui vai ser uma batalha Você vai ter que usar uma habilidade própria Da batalha Aqui Você tem que pegar Essa espada Que é a sword Ele não está contra o metaknight E o detalhe Você toma dano Você não perde A sword Ele bugou ali Parece que bugou Cuidado Ele vai tentar Esses ataques Você tem que pegar Cai em cima de você Manda espalhado nele E olha a movimentação dele ele aí vai cara pula porque quando você pula isso tenta planilhar boa foi então quebrou a máscara dele e é isso galera com mais um mundo concluído 100% lembrando todas as fases que tinha switch né foi bem osso mas é isso no próximo episódio vamos para o rainbow resort né rainbow resort e eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo que ajudar o canal deixe seu curtir aí comenta compartilham comentar e compartilhar nos ajuda bastante que a gente bate um papo vocês né compartilhando se mostra outras pessoas que não conhecem o canal se não é inscrito se inscreva para receber atualizações nos vídeos diariamente só nas quartas que às vezes um dos membros cobre né porque eu vou conta com perceber ele tá com quebrada um problema nem por enquanto não tá conseguindo podendo arrumar mas dos dias são vídeos todos os dias e é isso não deixe de ouvir nossa parte do facebook valeu galera até o próximo vídeo e fui